A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República é responsável, por exemplo, pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional, com os estados e com os municípios. Eu conversei com o ministro Ricardo Berzoini, titular da pasta, sobre o papel da secretaria. Ministro, como é que se dá esse relacionamento entre o governo federal e o Congresso Nacional, os estados e os municípios? Na verdade, é uma forma de você integrar todo o sistema político brasileiro, a representação parlamentar e os governos estaduais e municipais, com o objetivo de aproximar, do ponto de vista do diálogo político, e também obter resultados práticos de investimentos nos estados e nos municípios e permitir que os parlamentares possam dialogar com o governo de forma coordenada. Por exemplo, projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional e que é preciso saber a opinião do governo, relação com a atuação dos parlamentares das comissões, o debate entre oposição e situação. São tarefas cotidianas que permitem aprimorar a democracia e o relacionamento entre todos aqueles que são eleitos com o voto do povo. Quais foram os projetos de lei mais importantes aprovados nesse primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff? Principalmente no campo tributário, a aprovação da reformulação e ampliação do Super Simples, que simplifica e desburocratiza toda a relação do fisco federal, estadual e municipal com pequenos e micro empresários, e também as desonerações da folha de pagamento que foram feitas para aumentar a competitividade da indústria brasileira. E também uma questão fundamental que são as políticas sociais. Neste governo se fez a ampliação da política de combate à pobreza e à miséria, através do Brasil sem miséria, e também foi feito todo um processo de aperfeiçoamento da legislação pertinente aos programas sociais do governo. São programas que geram hoje uma redução extraordinária da pobreza e da miséria, reduzem a desigualdade social e permitem que milhões de brasileiros vivam melhor. A partir do momento que essas políticas se tornam lei, elas se tornam, enfim, políticas de Estado e não só de um governo. Exatamente. O Bolsa Família, por exemplo, é lei desde 2005. Portanto, é uma legislação que pertence à sociedade, não pertence só ao governo federal, nem aos governos estaduais e municipais. E também o aprofundamento do combate à miséria, através do Brasil sem miséria, foi objeto de um processo legislativo. Ou seja, nós tivemos a constituição de normas que permitem ao cidadão cobrar esse direito de uma maneira objetiva, sem qualquer tipo de favorecimento político. Ministro, tivemos eleições em outubro que renovam em grande parte o Congresso Nacional. Muitos governadores também vão ser substituídos. Como é que vai se dar? Quais são as perspectivas agora para o ano de 2015 no relacionamento do governo com o Congresso, Estados e Municípios? Olha, de manter um diálogo muito intenso. Eu já tenho recebido aqui no gabinete deputados que se elegeram pela primeira vez, que estão vindo para a Câmara Federal, outros que estão voltando porque querem já estabelecer um diálogo com o governo e permitir que essa construção democrática da relação entre o Executivo e o Legislativo seja extremamente transparente e objetivo. Então, nós vamos trabalhar para, primeiro, esclarecer a todas as bancadas, inclusive da oposição, que nós estamos de portas abertas para dialogar sobre os projetos de lei, sobre os investimentos, sobre todo o papel de representação que um parlamentar tem, e também fazer o acompanhamento muito intenso das medidas que o governo vai propor nesse começo de segundo mandato e das questões que tramitam no Congresso Nacional e que interessam ao povo brasileiro. O nosso objetivo é permitir que o parlamentar se sinta participante do processo do Executivo, mantida a sua independência e sua autonomia, já que é outro poder. Bem, outras informações sobre a Secretaria de Relações Institucionais estão na página da Secretaria na internet. E no dia 30 de dezembro, você acompanha aqui na NBR a íntegra da entrevista com o ministro Ricardo Berzoini e também com outros ministros, além de reportagens sobre os principais fatos do ano na retrospectiva 2014. Não perca, o programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, às 8 da noite, logo depois do NBR Notícias.